Vou dar tudo de mim Sei que muitos mandam esse papo Mas vou dar tudo de mim Pra não sair desse quarto Com a sensação que o prazer Só foi de um lado Eu só fico satisfeito se ficar também Dentro de você vou acender a chama A meta é te fazer sem saudade Antes de descer da cama Antes de chegarmos finalmente Vou tirar motivo suficiente Sua perna vai tremer, sua pele vai soar E a gente nem vai ter saído da prelimina Antes de chegarmos finalmente Vou tirar motivo suficiente Sua perna vai tremer, sua pele vai soar A gente nem vai ter saído da prelimina É aí que você vai apaixonar Eu só fico satisfeito se ficar também Dentro de você vou acender a chama A meta é te fazer sem saudade Antes de descer da cama Antes de chegarmos finalmente Vou tirar motivo suficiente Sua perna vai tremer, sua pele vai soar E a gente nem vai ter saído da prelimina Antes de chegarmos finalmente Vou tirar motivo suficiente Sua perna vai tremer, sua pele vai soar E a gente nem vai ter saído da prelimina E a gente nem vai ter saído da prelimina Antes de chegarmos finalmente Vou tirar motivo suficiente Sua perna vai tremer, sua pele vai soar E a gente nem vai ter saído da prelimina É aí que você vai apaixonar E a gente nem vai ter saído da disciplina A gente não vai ter saído de